Valeu, Nação Tricolor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Bom, vamos falar sobre a partida, porque se a gente começar a focar na arbitragem, a gente acaba se perdendo no jogo. Então vamos falar sobre o jogo em si e depois a gente fala dessa coisa vergonhosa, nojenta, ridícula, podre que é a arbitragem no Brasil e a gestão da CBF. Para a gente falar sobre a partida, vamos começar com um esquema de três zagueiros, um esquema que a gente já vinha falando aqui no canal que o Renato poderia utilizar. Ele já tinha treinado durante a semana esse esquema, um esquema, perdão, um sistema, um esquema que acabou surpreendendo o Corinthians de certa forma. Um esquema que até deu certo, tá? Para um esquema que os jogadores não vinham atuando, para um esquema que o Renato, inclusive, não gosta de fazer, até que deu certo. Mas o Renato cometeu um erro, um erro nessa história toda. E isso pode ter influenciado no resultado da partida. O Renato, ele não colocou velocidade na saída. E aqui eu explico para vocês. Nós fomos com um esquema com os três zagueiros, onde nós tínhamos a linha defensiva, com o Kahneman, o Eli e o Jefferson. Nós tínhamos os nossos laterais espetados, o Fábio e o Reinaldo, que eram para dar o quê? Uma segurança com o nosso meio campo, que tinha Vigia Sante e Edenilson. Por quê? Porque os dois não são marcadores. Os dois até fazem ali a marcação, mas eles são os caras que vão para frente. Quando eles vão para frente, fica aquele espaço todo vago na frente da linha defensiva. E é ali que o Grêmio pecou muito. Porque lá na frente, lá na frente mesmo, nós tínhamos o Pescador, o Cristaldo e o Soteudo, que não marcam ninguém. Nós tínhamos uma linha com três que não marcam ninguém lá na frente, que não voltavam para recompor. Nós tínhamos uma linha de meio campo ali, que nós tínhamos o Reinaldo, que não marca ninguém. O Fábio, que também hoje não estava no seu dia de marcador. E nós tínhamos dois volantes, que também não estavam fazendo o seu trabalho de marcar. O que que acontecia? O Corinthians achava todo esse espaço nas costas dos volantes e ficavam a todo instante no combate, no mano a mano com os zagueiros do Grêmio. Eu até digo para vocês que o resultado foi muito bom, tá? É que o Corinthians é uma equipe bem ruim no seu ataque, tá? O Yuri Alberto, eu vou te contar, se espremer não sai nada dali. Não sai nada. Porque eles tiveram chances. O Garro, desde o primeiro tempo, ele já vinha criando. E ele já vinha chutando. O Marquezinho tem dois ou três chutes do Garro no primeiro tempo. E ali, sempre atrás dos volantes na frente da zaga. Na frente da zaga. O Grêmio fez um gol muito cedo. Show de bola. O Grêmio conseguiu sair logo cedo no placar. Excelente. Talvez se eu, 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 na minha opinião, Renato, se tivesse não saído com o Natan Pescador e saído daqui a pouco com o Gustavo ou com o Pavon, que fosse um cara de mais velocidade, talvez o Grêmio tivesse construído chances melhores. Então, o Pavon, que é um cara que recompõe mais, pudesse ter ajudado melhor ali. Mas eu não teria saído com o Natan Pescador. Não fez uma partida excelente. Não fez a sua pior partida. Foi um jogador, né? Aquele, aquela água morna ali, aquela sopa de chuchu, o Natan, durante a partida. O detalhe. O Grêmio faz o gol. Vem aquela coisa patética, ridícula, nojenta, podre, que é a CBF. Que é a sua arbitragem nojenta. Que é essa, essa... Tenho vontade de falar tanta coisa que a gente não pode falar. Mas aquela coisa... Os amigos do Seneme, vamos colocar assim. Os amigos do Seneme, né? Que são... Que fazem essa coisa maravilhosa que é a arbitragem brasileira, né? Que a lógica... A física foi largada pelo VAR, né? O Kahneman... Vamos levar em consideração que o Kahneman puxou o cara. Vamos fazer de conta que o Kahneman puxou. O Kahneman puxou o amiguinho. O cara cai pra frente. Não tem lógica nenhuma. Eu puxo o cara pra trás, o cara cai pra frente. Beleza. É o VAR. É o VAR. Faltou personalidade no árbitro. O Renato falou isso aqui na coletiva. E é real. O VAR, ele errou quando ele chama. Quando ele chama, ele erra. Porque não foi um lance assintoso pra marcação. E a regra diz que o VAR tem que chamar quando é um lance assintoso. Um lance forte. Não foi. Não foi. Mas tudo bem. Já que chamou, o árbitro poderia ter dito. Vem cá, vocês estão loucos da cabeça? Vocês estão brincando comigo? Vocês fizeram eu parar o jogo pra vir ver esta porcaria? É isso? Vocês estão achando que eu sou um pateta? É isso? Mas não. O árbitro foi e marcou. Então assim, não dá pra esperar nada diferente. A gente foi pro segundo tempo jogando melhor. O Grêmio chega ao seu segundo gol com o Vigessante. E ali, uma baita de uma jogada individual do Vigessante. Tanto desde a roubada, depois do gol. Um baita, um gol. Um gol de quem tava com aquilo entalado no pescoço. Entalado na garganta. Então, show de bola. Baita gol do Vigessante. Só que aí o Renato começa a mexer na equipe. Começa a mexer na equipe. E aqui nós temos dois problemas que hoje tem o time do Grêmio, que são os seus dois volantes reservas que também não marcam ninguém. O Duqueiroz... Assim, ó. O Duqueiroz, ele não tem explicação. O Duqueiroz, até hoje, ele não desembarcou no Grêmio. Ele não chegou. O Duqueiroz, ele marca o Wesley, assim, ó. Com um distanciamento que eu não sei o que que acontece. Eu não sei o que que o Duqueiroz tem medo nos caras que ele tá marcando. Mas ele marca o Wesley com medo, com medo que o Wesley consegue tranquilamente passar a bola pro garro. E o Pepe, que é um volante, que ele não marca, ele não chuta, ele não cria. Eu não sei porque que o Pepe ainda tá entrando. O Pepe, ele era pra tá ganhando um banco, bem banquinho assim, ó. Pra ele ficar bem no cantinho dele e entender. Entender o que que tá acontecendo na carreira dele. Porque o Gustavo Nunes, ele deixou o Pepe na cara do gol, praticamente. O Pepe não conseguiu fazer nada. Ele poderia ter chutado, ele poderia ter cruzado, ele poderia ter segurado a bola. Ele poderia ter cavado um pênalti, ele poderia ter conseguido um escanteio. Ele não conseguiu nada. Ele conseguiu bater a bola nele mesmo e perdeu o lance. Foi o que ele conseguiu. Depois, no momento do gol, ele dá um carrinho em ninguém, no ar. Não corta nada, não acerta ninguém, não faz uma falta. E o Garro, naquele mesmo problema que a gente já vinha falando que estava acontecendo desde o primeiro tempo, nas costas dos volantes e na frente dos zagueiros, consegue chutar e marcar o gol. Enfim, o Grêmio foi roubado. Foi arrobado. O Grêmio foi assaltado mais uma vez. Aliás, segundo ano consecutivo que o Grêmio é roubado na Arena Itaquera. Só que assim, o Grêmio também cometeu mais do mesmo. Um detalhe importante. Um jogo, mais um jogo, mais uma semelhança com 2021. A segunda vez que a gente pode sair por força própria da zona de rebaixamento e, infelizmente, a gente acaba deixando a Vitória escapar. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para vocês e, pelo menos, é nisso que eu estou me agarrando. Eu vi hoje um Grêmio melhor do que o que eu vi ainda contra o Vitória. O jogo do Grêmio contra o Vitória foi um jogo melhor. Eu vi o Grêmio construir. O jogo de hoje eu já vi também um jogo melhor ainda do que eu vi contra o Vitória. Eu vejo o Grêmio numa evolução muito devagar, muito lenta do que deveria. Mas o Grêmio, ao meu ver, por enquanto ainda continua evoluindo. E isso me agrada. E isso me agrada. Embora ainda seja difícil, embora ainda seja complicado, o Grêmio está evoluindo e eu acho que ainda a gente vai sair dessa situação sim. A gente tem que parar de errar e cometer os mesmos erros, porque a gente já sabe aquela história, né? Errar é humano. Agora errar duas, três, quatro vezes cometendo o mesmo erro, bom, aí não tem condição. Os bastidores, vamos lá. Renato, na coletiva, irritado mais uma vez. Falou sobre a situação da Arena, que o Grêmio na Arena seria totalmente diferente, não estaria brigando para cair, estaria na parte de cima da tabela. Falou bastante sobre a arbitragem, falou que falta personalidade na arbitragem, faltou personalidade ao árbitro. Falou da CBF, perdão, falou sobre a situação do Soteudo. Soteudo, quando ele sai, ele sai meio irritado, chuta copo, joga luva no chão. Renato meio que desconversou, disse que ele estava assim por conta do jogo, estavam todos irritados com o momento da partida. E a gente sabe que não é o Soteudo. Ao que parece, pelo menos, não gostou de ser substituído, porque foi logo em seguida que ele sai que ele já comete todas essas gafes aí, vamos dizer assim, porque o Soteudo, no momento que ele é substituído, ele já visivelmente já estava puxando o ar, ele já estava cansado, ele já estava, né, então, vamos lá. Enfim, ele acabou sendo substituído, não gostou, o Renato meio que desconversou ali e tal. Mas, enfim, o Brum, muito irritado na zona mista também. O Brum falou que está muito preocupado com o jogo da próxima quarta-feira, porque o Grêmio joga contra o Vasco pelo Brasileirão no domingo, mas na quarta-feira que vem, às 9h30, tem o jogo da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá na Arena Itaquera de novo. É um jogo complicado, né, um jogo complicado. Enfim, os bastidores ferveram com essa história também, como a gente está vendo aqui. Marquezinho, Marquezinho viralizou nas redes sociais com entrevista no intervalo, né. Viralizou, um desabafo do Marquezinho chamando de vergonha, que o Corinthians não precisa disso, que o Corinthians é grande e tal. Aquele desabafo do Marquezinho, eu acho que ele representou muito a torcida. Muito, muito, muito a torcida. Enfim, gente, uma vitória que a gente deixa escapar, um ponto que a gente soma, é verdade, mas é fato que o Grêmio errou, mas a arbitragem também fez, mais uma vez, um crime ridículo, bárbaro, uma coisa podre da arbitragem brasileira, mais uma vez, para cima do Grêmio. Vamos lá, o que a gente vai fazer, né. Contra tudo e contra todos, não tem muito o que esperar deles. Grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.